Vem, vai da lenha, mojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Hoje é o dia, é só, a metria, é só, é tudo que não era Vem, ire, mora, 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 mora Faltam me wrong, I waste time Oh, 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 oh Oh, 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 oh Then we wind up, wind up, waste, waste, waste time Come like a liar, bring it fire, fire, fire No gasoline, take me here, fire, fire Take it up like an apple, fire, fire From the lights to the right, they whip out, whip out, whip out Oh, 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 oh Oh, 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 oh Boi, 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 boi Boi, 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 boi Boi, 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 boi